Quero cumprimentar os irmãos novamente com a paz e eu. Bem, esses dias eu achei até um pouco interessante, né? Porque eu tava aqui muito fria e eu, gente, será? Aí eu sempre fiz o reno de Deus, né? Que fazia muito tempo que eu não sentia. Aí eu, não, eu vou buscar, né? Eu vou buscar. Aí eu caladinho, tava com medo na perna aí. O Cleber, meu brinco, tava lá fora. Eu, não, você caladinha, mas Deus escuta você até no silêncio. Aí eu fingi que me ouvi, mas mesmo assim acreditei, né? Eu sentada aqui, tô lá, buscando Deus me renove. Eu quero o renovo, quero ser renovado na sua presença. Mas eu sempre tinha uma distração de olhar pra alguém e a Débora tava lá e eu, Débora, hoje eu não sei, mas eu quero o renovo de Deus. E ela, não, mãe, ó, Deus renova. Aí eu sentada e eu lembro que foi tão grande a presença que eu senti que eu não importei com dor na perna, não importei com nada e fui, sim, renovada no Espírito Santo. E fiquei, se eu não me engano, eu fui pra casa no Espírito Santo, cheguei lá e lembro só que eu venho me acordando no sofá, tá, Lita? Já é tantas, tantas horas, você vai pra cama, não? Aí eu fui pra cama, mas foi bênção de Deus. Então, irmão, pra você que ainda não é batizado no Espírito Santo, pra você que tanto se preocupa, eu não sinto a presença. Não importa com o que você tá sentindo, não, esquece, deixa de lado. Você tá na casa de Deus, Deus opera, Deus faz, basta você ter um interesse de buscar. Olha pro algo que é Cristo, não importa com quem tá ao seu lado, não importa com os visitantes, não importa com você, olha pra você. Eu vim buscar a Deus e é pra Ele que eu vou entregar o meu louvor, amém? Amém, amém.